Vice-prefeita, muito obrigado pela participação aqui comigo, sucesso! A gente gosta de quem sabe fazer isso, tá bom? Obrigada a você, beijo do coração! Beijo grande também, tá bom? Criatura divina, tá aí para todos, vai ficando aqui na cobertura do evento que está acontecendo na cidade de Barra Mansa, no Sesc, exatamente aqui nas dependências do Sesc. Então, muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, continue me assistindo de segunda a sexta-feira, 13 horas e 30 minutos. Que o sagrado faça da sua vida deliciosa, como é a minha aqui na tela da Band. É simples assim, meu amor! Beijo para vocês!